Até pouco tempo eu era casada com Tom e eu voltei para o Brasil para tentar recuperar o meu marido, o pai dos meus filhos. E agora eu descubro que ele pediu a Vênus em casamento. A notícia do casamento de Tom vai deixar Paulina descontrolada. Mães, não acho que a gente está indo rápido demais? Você que é ferro, Laurinha? Agora você vai ficar controlando do jeito que eu dirijo? Meu vermelho! Hoje, família é tudo. Mães, não acho que a gente está indo rápido.